e acessório foi furtada na madrugada ou é, desta quarta-feira, na madrugada já agora dessa quarta-feira, na esquina aí das ruas estudante José de Oliveira Leite e Boa Vista, no centro de Arapiraca Informação chegada à redação que o crime foi cometido por um casal que invadiu a loja após quebrar uma vidraça que fica na parte lateral do estabelecimento comercial com um aparelhamento lepídono. Eles deixaram a loja revirada e fugiram com bolsas e várias espécies de roupa um vigia entrou em contato com o dono para avisar sobre o furto e a vítima deve registrar aí um boletim de ocorrência na central de polícia civil de Arapiraca para que os autores aí desse crime sejam identificados e possivelmente presos jornalmente presos